Oi gente, aqui é a Dani do Brazilianin, bem-vindo mais um vídeo, mais um conteúdo. Eu estou aqui com a minha camiseta brasileiro de coração e sempre que eu uso essa camiseta brasileiro de coração, significa que eu vou vir aqui gravar vídeo para vocês, gravar esse conteúdo para vocês e gostaria de falar justamente com as pessoas que são brasileiros de coração, que estudam português do Brasil, que são apaixonados pela cultura do Brasil, que tem amigos, familiares, pessoas no Brasil ou simplesmente aprendem português para viajar ou para trabalhar aqui no meu país, tá? Então, hoje eu vou falar sobre a diferença entre dois verbos que o brasileiro usa muito, que são os verbos poder e conseguir, tá? Então, vou falar sobre esses dois verbos hoje, a diferença entre os dois. Gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube, se você está no YouTube e se você está no podcast ouvindo esse conteúdo para você também assinar o podcast para receber todos os conteúdos. Lembrando que a transcrição dos episódios e dos vídeos está aqui na descrição, você pode fazer o download gratuito, então você clica aqui na descrição, vai ter um vídeo com, vai ter um link com a descrição, é isso, tá? Bom, estou morrendo de calor, gente, está fazendo tipo 31 graus aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo e estamos no outono, ou seja, era para estar frio, mas não está frio, então é isso, welcome to Brazil. Vamos lá, vamos falar sobre o verbo poder e conseguir. Bom, o verbo poder é um verbo que ele tem pelo menos três sentidos, tá? Alguns sentidos são muito parecidos com o sentido de conseguir, eu vou explicar cada um deles para você entender poder melhor, tá? Então vamos lá, o primeiro sentido do verbo poder é o sentido de ter uma possibilidade ou ter uma oportunidade. Por exemplo, ele teve, ele trabalhou muito e agora ele pode tirar férias, ou seja, ele tem a possibilidade de tirar férias porque ele trabalhou muito. Então perceba que é um verbo que tem o sentido de possibilidade ou de oportunidade, esse é o primeiro sentido. O segundo sentido do verbo poder é o sentido oposto, que é o sentido de proibido, algo que é uma proibição ou uma negativa. Por exemplo, você não pode fumar nos ambientes públicos, você não pode fumar, por exemplo, no transporte público. Aqui no Brasil tem uma lei para isso, então você não pode fumar no transporte público. Então perceba que existe uma proibição, você não pode, não existe essa possibilidade, não é permitido. Então esse sentido sempre vai ter a palavra não, né? Porque ele está falando sobre uma proibição. Então o primeiro sentido possibilidade ou oportunidade, segundo sentido uma proibição, tá? Sempre uma frase negativa. Terceiro sentido do verbo poder é quando eu estou falando sobre pedir uma autorização para alguém ou dar uma autorização. Por exemplo, posso comer sorvete? Será que eu posso comer sorvete? Eu estou pedindo a sua autorização, eu estou perguntando se eu posso fazer isso. Então, quando, geralmente, as mães usam muito esse sentido com os filhos, né? Você não pode fazer isso, ou seja, você não tem autorização para fazer isso. Então é esse sentido, o sentido de pedir uma autorização ou de dar uma autorização. Você pode falar comigo, por favor? Então, eu estou pedindo uma autorização para fazer algo, tá? Então, os três sentidos do verbo poder que a gente está falando nesse vídeo, que é o sentido de possibilidade ou oportunidade, proibição ou pedir ou dar uma autorização, tá? Vamos falar agora, então, sobre o verbo conseguir. O verbo conseguir é muito parecido com o verbo poder, mas ele tem o sentido de capacidade. Quando você tem uma capacidade física ou uma capacidade mental, por exemplo. Quando eu falo assim, eu não consigo estudar com barulho. Eu não consigo estudar com barulho. Ou seja, eu não tenho essa capacidade de me concentrar e de estudar em um ambiente barulhento, com barulhos, né? Então, significa que você tem ou não tem essa capacidade, você não é capaz de. Pode ser uma capacidade mental, no caso, estudar com barulho, ou uma capacidade física. Por exemplo, eu não consigo correr muito rápido. Eu não consigo correr muito rápido. É uma capacidade física que eu não tenho. Então, eu não consigo, tá? Quando eu pergunto assim, você consegue ver alguma coisa nesse vídeo? Você consegue ver os objetos desse vídeo? Ou seja, eu estou perguntando se você tem a capacidade, se é possível para você ver os objetos que estão aparecendo aqui no vídeo comigo, tá? Então, perceba que é um verbo que tem, na maioria das vezes, esse sentido de ter uma capacidade, seja uma capacidade física ou mental, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre esses dois verbos, como você viu, o verbo poder tem um pouquinho mais de sentido, né? E o verbo conseguir, ele é um pouco mais simples, mas a gente, geralmente, eu consigo ver que os estudantes de português às vezes confundem esses dois, tá? Então, eu vou deixar aqui download para você poder estudar sobre esses dois verbos com mais precisão, né? Com mais profundidade. E também tem os exemplos para você ler e exercícios extras, tá? Então, eu vou deixar também para você exercícios extras para você praticar a diferença entre poder e conseguir, certo? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal do Brazilianin e acompanhar todos os conteúdos. E se você é brasileiro de coração, se você estuda o português do Brasil e quer ser mais fluente, você também pode conhecer mais sobre o nosso clube de conversação. O link está aqui na descrição desse conteúdo também, ok? Então, é isso. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.